Saudamos o irmão que eu faço, Senhor, amém? Iremos cantar o hino para a raiva de ficar o nome de Jesus. Não sei por onde começar, mas vou começar pelo que sei. Eu sei que tu vai me escutar e ouvir os dilemas que passei. Eu sei que disso tu já saís, pois andas ao meu lado sempre comigo. Mas mesmo assim vou te contar, pois amigo que é amigo, é pra isso. Perquei, falhei, errei, te entristeci, mas me perdi. Tua graça e teu perdão, ó meu amigo. E a resposta de Deus pra você é essa. Eu sei por onde começar e vou começar te perdoando. Me dê a mão, vou te ajudar e com você no bar e vou passando. As vezes você me entristece, que eu fico de coração partido. Mas logo vem, pedi perdão e eu te perdoa como amigo. Te achei, te amei, te salvei através do meu filho. Te amo, sou teu dono e pra ti tenho tesouros escondidos. Sou Deus, sou Deus, sou Pai, que agora nesse instante falar contigo. Sou teu amigo, conta comigo. Pois além de ser teu Deus, sou teu Deus, sou teu amigo. Sou teu amigo, eu sou teu amigo.